E aí, tudo bem? Eu estou de volta com a minha série de The Sims 3 e depois de um tempão sem gravar o The Sims 3, está fazendo uma zoneada aqui de barulho, de explosão, que está assustando, mas beleza, deve ser os raios caindo por aí porque está chovendo pra caramba. E olha só quem está chorando, a Maria Eduarda acabou de acordar. Maria Eduarda está lá com seu bonequinho, bonitinho o bonequinho dela, que ela ganhou de presente, olha só que bonitinho, esse bonequinho aqui o pessoal falou que era um bonequinho muito macabro, mas tudo bem. É importante que ela brinque bastante com ele, porque vocês vão entender porque depois, né, mas beleza. O Marcos aqui acordou uma noite não tão bem dormida, porque ele está provavelmente por causa do raio, né, e a Pituxa acordou a Juliet também. Pituxa, 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 acorda todo mundo de manhã, ela adora fazer isso. E agora está sendo chutado lá de fora, coitada, né, mas beleza. Pituxa também dormiu, não teve uma boa noite de sono por causa dos raios, vocês não viram, mas durante a noite ela estava acordando toda hora que caiu um trovão, e ela está pulando pulgas, tadinha dela. Bom, a Juliet já foi cuidada da Maria Eduarda, então eu vou botar o Marcos para cuidar da Pituxa, porque a Pituxa está precisando de cuidados. Marcos, bom dia para você, vamos dar um banho na Pituxa, né, vamos dar banho em Pituxa. E olha só, hoje é aniversário do Mota, o Mota vai crescer, olha só, então a gente precisa dar um presentinho para ele. Mota, Mota, feliz aniversário, Mota. O Mota vai deixar de ser pequenininho ali, de repente agora ele para de ficar tão assustado, porque ele ficava tão, 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 tão assustado durante as noites, ele via fantasma, sonhava com fantasma, né, e tudo mais. Mas beleza. Ô Juliet, o que você fez com a Maria Eduarda? Você já cuidou da Maria Eduarda? Eu nem vi você cuidar da Maria Eduarda. Bom, vamos ver como é que está a Maria Eduarda. Está precisando de social, Juliet. Juliet, você tem que dar mais atenção à Maria Eduarda. Não pode só dar mamãe para ela e deixar ela quieta lá. Bom, enquanto o Marco vai cuidando da Pituxa, que ela está cheia de poucas... Ah, Juliet, eu quero que você dê mais atenção à Maria Eduarda. Vai lá, pega a Maria Eduarda, brinca um pouquinho com ela, não deixa ela solta naquele canto, não. Vai. Passeia um pouco com ela. Hoje você vai passear com a Maria Eduarda depois que passasse a chuva intensa que está, né. Bom, está chovendo assim porque está no outono, então outono é o tempo de chuva mesmo, então vai chover bastante. Bom que a gente já tem... Não, não, a neném, né. Mas ela já tem um guarda-chuva para se proteger, certo? Guarda-chuva e guarda-sol, então ela não vai ficar... Eita, peraí. Aqui. Não vai ficar pegando chuva assim, né. A não ser que ela demole. Pituxa, você vai fazer xixi aí? Não, Pituxa. Tudo bem que aí é banheiro, mas não aí, né, Pituxa. Vai, dá reforço e repreende por fazer xixi aí. Não pode fazer xixi aí. Aí é banheiro, mas não é no chão. Vai, Juliet. Não, não vai comer e deixar ela ir, não, Juliet. Você tem que cuidar dela. Pega ela de novo. Pega a Maria Eduarda. Não. Você vai brincar com a Maria Eduarda. E tá querendo... Aquele boneco realmente assustador. Pessoal, aquele boneco aparece ali desse jeito. Toda vez que bota ela no berço. É do jogo mesmo. É normal. Mesmo esse boneco ou esse outro boneco aqui, olha, faz a mesma coisa. Quando você bota ali, ele aparece do nada. E depois, quando você tira o neném, ele desaparece. É normal. Não é porque o boneco é macabro, não. Pronto, tá. Você já brincou bastante com a Maria Eduarda. Eu sei que você não quer ficar segurando ela agora. Mas tudo bem. Brinca um pouco com o Mota mesmo. O Mota tá precisando de carinho porque ele vai crescer. Ele vai... Cara, o que você tá fazendo de cueca na rua, Marcos? Volta... Marcos, deixa de ser doido. Volta pra casa e bota uma roupa. Vai. Eu comprei armário pra eles? Eu acho que não, né? Não, não comprei armário pra eles, não. Vai, troca de roupa. Bota um... Um agasalho porque tá frio lá fora, tá chovendo, né? Então... Isso. Cuida um pouquinho do nosso passarinho. Vamos abastecer a comida dele. Isso. Ele tá lá. Ele adora brincar com esse negócio. Negócio que isso aí parece aquele... Aquele joguinho, sabe? O Angry Birds. Olha lá. Vamos pôr um bonequinho do Angry Birds. Legal. Tá. Olha só o gavião também tá com pulgas. Então enche a tigela do gavião. E depois você vai... Eita, a ferroia tá se molhando toda por causa do gavião. Muito bem. Eita, que late-late aqui. Por quê? Estão latindo pro cachorrinho daqui de fora. Beleza. Vai. Bota... Enche a tigela dele. E tá chovendo pra caramba. Tá bom, gavião. Para de sacudir. Vai. Enche a tigela dele. Enche. Enche. Para de ficar rindo aí. Vai. Enche a tigela. Isso. Enche a tigela do gavião. Enche a tigela da pituxa aqui fora. Só que a pituxa não vai ficar aí não, cara. Tadinha. Ah, se bem que tá cheia já. Tá cheia já. E você vai fazer o seguinte. Vai dar banho no gavião também. Porque o gavião tá precisando de... De banho. E... Beleza. Dá banho. Banho. Banho no gavião. Vai. E... O Mota. O Mota tá precisando de banho também? O Mota tá bem. É, o Mota tá bem. Tá muito bem. Beleza. A Juliette, ela vai comer. Porque ela tá morrendo de fome aí, né? Então tudo bem. Que ela coma. E... Então vai lá. Marcos. Dê banho no gavião. Ele vai cuidar um pouquinho do Mota. Porque o Mota, ele tá muito soltinho. Ele precisa... Olha lá como é que ele tá. Olha lá como é que ele tá. Ó... Ele tá um filfinho. Ele tá precisando... De atenção. Porque hoje é aniversário dele, né? Ele vai correr atrás da Juliette. Beleza. Ué? Você não ia dar banho no gavião? O que que aconteceu, Marcos? Vai lá. Dá um banho no gavião. Dá banho no gavião. E depois você vai tomar banho você mesmo. Vai. Primeiro banho no gavião. Depois banho você. Cadê o gavião? Alguém fez xixi aqui na frente do... Na frente do rádio ainda, hein? Vamos ligar o rádio aproveitando isso, hein? Melhorar o clima do ambiente. Ué? Ele não quer tomar banho? Mota, você tem que tomar banho. Repreender por não querer tomar banho. Vai. Não dá. Ah, ele não quer tomar banho. Ah, então vai ficar aí cheio de pulga mesmo. Ah, ele não quer tomar banho e fica aí cheio de pulga. Beleza. Só não pode passar pulga pros outros animais. Vai. Você precisa de cuidado. Vai. Marcos, você também. Então vai. Toma uma ducha. Bom, que ele já foi automaticamente. Mas hoje tem que se infeste. Que aí, Juliette? Conseguindo cozinhar direitinho? Como é que ficou a comida? Normal. Ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo, né? Qual a habilidade dela? A habilidade alta até. Nível 3. Mas ela deve usar fazer as comidas melhor que o normal, né? Então, beleza. Juliette, você tinha que chamar o Marcos. Se bem que o Marcos tá lá tomando banho e deixou você, né? Na verdade... É, fazer o quê? Depois você chama ele, Marcos vai comer. E você espera ele, né, Juliette? Espera ele comer. Marcos tá lá no seu banho. A empregada chegou na casa também, né? E por que o Marcos tomou banho lá em cima? O banho... O chuveiro aqui de baixo é bem melhor. Petuxa, não faz isso. Petuxa, para, 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 para. Petuxa, não descontra isso não. Se apresente. Petuxa, petuxa. Não, Petuxa. Não pode fazer isso. Não tem ninguém pra reprender ela. A Juliette tá comendo? Vai. Petuxa, pra você mastigar. Ossinho. Vai, mastiga o ossinho Não isso aí Beleza Maria Eduarda está dormindo Marcos está terminando seu banho E Juliette, lavando a louça Quem quebrou o que? Foi você, Juliette? Foi você, né? Ah, Juliette, eu vou te contar Ela quebrou a pia Tá bom, você sabe consertar não, né? Você não sabe consertar, não deixa que o Marcos conserta pra você Você vai dizer o seguinte, então, Juliette Você vai tomar banho, primeiro vai no banheiro Depois você vai tomar banho, não vai ficar de Roupa de dormir pela casa inteira, não Isso Marcos, agora sua vez, não Marcos, você não vai Eita, que rola rola com a empregada, hein Marcos E um vai, outro não vai, tá bom Você vai comer as sobras da panqueca que a Juliette fez Depois você vai consertar essa pia, você sabe consertar Cadê? Não, sem fim, não Vai comer sobras, cadê? Cadê? Será que ela guardou mesmo? Eu acho que ela guardou, cadê? Comer sobras, panquecas Foi panqueca que ela fez, né? Acho que sim Depois você vai tentar consertar essa pia Isso, você ainda tem que gravar comercial hoje, Marcos Você não pode deixar seu emprego largado assim, não Você tem que gravar os comerciais Você... Você... Eu esqueci o emprego Ah tá, você é um... Beleza Juliette, como é que você tá seu banho aí? Tá bem Amanhã, provavelmente, é aniversário da Maria Eduarda Amanhã ela deve fazer... É, falta um dia de envelhecimento Então amanhã é aniversário da Maria Eduarda Bom que ela já vai passar de fase Eu não gosto realmente dessa fase de nenenzinha assim Recém-nascida não Prefiro a fase de... Neném mais crescida Porque dá pra fazer muito mais coisa Nessa fase ela só fica ali deitada Não pode fazer muita coisa A gente ainda tem que ficar na casa cuidando dela Mas beleza Engraçado que a Juliette dormiu Mas ela dormiu muito pouco Então eu vou deixar ela cochilando Aproveitando que ela tá de tarde Então você vai cochilar, Juliette Pra você ter um pouco mais de energia durante o dia Afinal, a gente não sabe que horas a Maria Eduarda Vai precisar de atenção Então, beleza Marcos, como você tá? Marcos tá aí com o seu cartão na pia Beleza, será que ele vai conseguir? Ele vai conseguir sim Se falhar ele não vai morrer eletrocutado Mas beleza Isso, boa Marcos Agora Marcos, você vai gravar o seu comercial Que você precisa Deixa a empregada aí Isso Vai lá gravar o seu comercial É a Petuja, o que é que a Petuja tá fazendo? Cara, já tem mais uma poça aqui Alguém tá mijando a casa inteira Olha só Esse é o mal de ter muitos cachorrinhos em casa Olha Bom, deixa a empregada cuidar dessa poça Quando o seu Juliette dorme Pra ela recuperar um pouco da sua energia Beleza, vamos ver o Marcos chegando no... Olha só Vai gravar no lugar de escritório Tem uma pastinha aqui, olha Beleza E olha só o cara reconhecendo Olha, o Marcos é famoso Ei Aqui tá cheio de poça Porque choveu, né As pessoas tão andando Tão pisando nas poças Se bem que eu não tô vendo poça nenhuma Mas tudo bem Vamos acelerar essa parte E beleza Marcos... Opa Marcos acabou de ganhar 100 pontos de celebridade 5.000 similons E saiu pelo outro lado Beleza Agora, Marcos Você vai fazer o seguinte Você precisa trabalhar também, Marcos Eu sei que você quer beijar a Júlia Você nem falou com ela essas manhãs Caramba, Marcos Você tem que falar com a sua esposa aí, namorada Olha Com a sua esposa Tá bom Vamos então, Marcos Você precisa trabalhar Você tá muito folgado Você não tá trabalhando Você tá ficando em casa demais Você tem que trabalhar Então você vai pra praça E vai fazer suas apresentações agora Agora, aproveita a tarde Aproveita o comecinho O finalzinho da tarde E o comecinho da noite Será que vem alguém pra cá Pra praça Porque o Marcos tá vindo Que eu não tô vendo ninguém nessa praça Bom, hoje tem SimFest Olha só, tá dando mole SimFest é uma boa oportunidade pro Marcos O Marcos tem que aproveitar o SimFest Só que eu tenho que descobrir onde tá Aqui, ó Boa Marcos, vem ao show E você vai fazer suas apresentações lá Então, beleza Vambora Que ele tem que trabalhar Ele tem que Progredir na sua profissão Pra ele poder fazer apresentações na rua Eu quero que ele faça apresentações Não só na rua Cara Vai tentar apresentar Ah, agora eu acho que ele não vai conseguir apresentar nada não Quem é a dona do show aqui? Ah A Marcos perdeu o SimFest Ele tinha que ter Tentado apresentar aqui, cara Será que essa aqui é a dona? Ah Já ouviu falar sobre mim? Isso é interessante Quem é a dona do SimFest? Provavelmente esse cara também Não Ah, ele vai perder o SimFest Quem que será o dono daqui? Será que é você? Não Você? Não Você? Não dá pra saber Provavelmente Acabou o SimFest Acabou o SimFest Eu não sei quem é o dono Ou não Vai apresentar outra pessoa Essa pessoa Cara, essa velhinha aqui é a dona do SimFest Bom, vou ter que tentar conseguir uma apresentação num outro dia, né? Que ele não tem apresentação nenhuma marcada Então, beleza Essa mulher é a dona Senhoras e senhores, vamos dar um aplauso A grande performance de dela Tímido Nossa Agora, realmente acabou o SimFest E Thelma foi a vitoriosa Bom, vamos tentar Agendar um SimFest pra ele Já que essa aqui é a proprietária Vamos tentar conversar com ela E conseguir um agendamento de um SimFest pra ele, né? Vai Você tem que conversar com ela Depois que ela sair dali Já que ela é a proprietária Vai Beleza Ela é a dona da SimFest Então, vamos tentar Tem que fazer uma apresentação amistosa, eu acho Porque você tem que ser apresentado Mostrar a ser uma boa pessoa Então, tem que fazer uma apresentação muito bem informal pra ela Então, vai Essa foi sua apresentação Ah, não Não era a apresentação amistosa que eu queria fazer, não Mas tudo bem, era outra coisa Então, beleza Vamos fazer o teste para o show de acrobacia Então, vamos ver se a gente consegue ser Participar do próximo SimFest dessa mulher, né? Vai, Marcos Faz sua apresentação O que ela tá falando? Ela tá pedindo autógrafo, Marcos Com certeza Ele vai conseguir Então, vai Faz o teste Ela pediu autógrafo pra ele, cara Vai, Marcos Faz sua apresentação agora É isso que você vai fazer? Vai Tomara que dê certo, né? Nossa Que acrobacia, hein? Uau Frenético Ah, tá Uau Que proezo incrível Você conseguiu a apresentação na quarta-feira Às 20 horas Interessante Hoje é que dia? Terço Então, amanhã às 20 horas Vai ter SimFest feito pelos Marcos Beleza Então, aproveita, Marcos Que você tá aí E você vai fazer o seguinte Para de falar aí com as pessoas E vai ganhar um dinheirinho Vai Faz a acrobacia E... Apresentação por corjeta Vamos ver se a gente consegue ganhar umas corjetinhas aqui Aproveitando que tem muita gente E o Mota tá fazendo aniversário agora Agora, agora, agora Vamos ver que ele vai crescer E vai deixar de ser um cachorrinho pequenininho Pra ser um cachorrinho maiorzinho Vamos ver como é que vai ser Ah, ele ficou invisível Beleza Voltou Nossa, mas ele cresceu pra caramba Ele não... Viu o tamanho que ele ficou agora, cara Engraçado que a raça que ele ficou É só... É bonitinha essa raça, cara Olha só Gostei Nossa, mas ele tem a cabecinha e o corpão grandão Eita, que engraçado Tá bom Vira pra cá, Mota Eu quero pra você Vira pra cá Olha o tamanho da cabecinha dele Ih O cachorrinho subiu Não, eu não quero ver essa bunda não, cachorro Ô, Mota Fica de frente pra mim Não te... Bunda pra mim Mota Não, eu quero ver essa... Beleza Olha só, cara Que engraçado De repente ele melhora na próxima fase, né Porque ele tem a cabecinha Se bem que ele já é adulto Ele vai ficar assim mesmo Nossa, ele tem a cabecinha e o corpão, cara Engraçado Beleza Ele agora está ganhando traço leal Ele precisa ser treinado em leal Olha só Ou ele tá fazendo ação de leal É, ele tá fazendo ação de leal Porque ele tá vigiando O pote de ação Bom, fica aí vigiando E você tem que ganhar essa tração não destrutida Ele tá sendo treinado nisso Então, beleza Maria Eduarda está chorando Ô, Juliette O que você tá fazendo? Você ainda tá cochilando, Juliette Nossa, ela dormiu muito mal Lamento, Juliette Você tem que acordar Você não pode dormir mais Maria Eduarda tá triste Por que a Maria Eduarda... Mas ela não tá chorando ainda Eita Ela se mijou Olha só a Bardiene descendo Eita Agora ela vai chorar Agora vai chorar Deixa Deixa ela tentar completar Falta só um pouquinho Pra Juliette completar Se ela completar Ela vai ficar tão bem Então Não A Juliette A Maria Eduarda tá chorando Juliette Você vai acordar agora, né? Vai Ela tá quase acordando Vai Ela tá quase acordando Boa, Juliette Ela acordou e agora Ela tá em 5 horas De boa energia Porque ela teve um cochilo gostoso Então Beleza Vai lá Troca as faldas sujas Da Maria Eduarda E Marcos Você tá fazendo a sua apresentação? Como é que você tá indo aí? Marcos tá fazendo a apresentação No silêncio Ninguém Tá dando nenhuma Corjetinha pra ele Foi todo mundo embora Só tá proprietário do negócio Então Marcos Desiste dessa apresentação Já tá muito tarde Vai Sai da sua Da sua caixa invisível aí Tá pesada Eu sei Vai Você não conseguiu nenhum trocadinho Que pena Volta pra casa Não, olha só Ele conseguiu Até 42 gorjetas 42 símbolos de gorjeta Vai, volta pra casa Eu nem vi ele ganhando Mas beleza Olha só Ele quer entrar em sociedade Ele tá com 40 mil símbolos Já tá se sentindo O ricão Já quer entrar em sociedade Com as coisas De repente Até seria interessante A gente entrar em sociedade Por que não, né? Entrar em sociedade É legal Na verdade Eu nunca entrei em sociedade Eu só li sobre Entrar em sociedade Mas eu nunca entrei De verdade no jogo De repente Eu poderia fazer isso, né? Pra ver como é que é Se vale a pena ou não De verdade Eu nunca entrei em sociedade Com nenhum lote comunitário Eu acho que eu vou fazer isso Em breve Beleza Juliette, o que você vai fazer? Vai jogar no computador? É E a Maria Eduarda O que você fez com ela? Você só trocou a fralda? Não, Juliette Você não pode Só trocar a fralda Você não tá entendendo, Juliette Você tem que cuidar dela Você tem que dar atenção Pra ela Você tem que brincar com ela Vai Você não pode Só trocar a fralda E botar ela de volta no berço Não é assim que se cuida De criança, Juliette É, Juliette Vai lá Cuida um pouquinho dela Tenta brincar com ela Tenta brincar um pouquinho com ela Você nem saiu com ela, Juliette Você tinha que ter levado ela Pra rua Pra passear Aí o boneco tava Você viu o boneco Como é que tava, cara Esse boneco é muito engraçado Beleza Vai Brinca um pouquinho com ela Tira ela um pouco do quarto Vai Leva ela pra sala Deixa ela ouvir um pouquinho De música É assim que se cuida de criança Ô Juliette Não é só Trocar a fralda Botar Da mamar E botar ela no berço de volta É isso E sem correr Eu provavelmente Eu tô sem o mod Pra ela não ficar correndo pela casa Mas beleza É isso Deixa ela ouvir um pouquinho de música Vai Dá carinho nela Brinca com ela Isso Joga ela no ar Não dá nem mais essa opção Antes tinha no décimo de dois Isso Ah é isso que ela tá fazendo agora Anos dizendo Que John Terá Tem um terrível segredo Será que é verdade? Não sei né Mas quem disse isso pra mim? Do nada Beleza Marcos não vai dormir Não Marcos Você nem falou com o Juliette ainda Passou o dia Você tá Volta pra cá Não Vem pra cá Juliette Então você vai Alinha um pouquinho mais Ela Como é que você tá A sua relação com ela Olha Você já é amiga dela Tá vendo Você tem que brincar com ela Você tem que conquistar ela Então Beleza Vai Deixa ela dormir agora Porque ela tá bem de noite São meia noite Então Coloca Que barulho é esse? Tão ouvindo barulho? Eu ouvi um barulho estranho Eu hein Tá bom Deixa esse barulho quieto aí Eu ainda tô ouvindo Pera aí Aff Eu quebrei o rádio Mas eu tô ouvindo Um barulho estranho Marcos Você não vai dormir ainda Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Que isso? É aqui em cima Ah É outro rádio Cara Ligaram um rádio Numa rádio Estranhíssima Que Pensei que você Alguma coisa invadi Na minha casa Sei lá Tá bom Marcos Você vai ficar um pouquinho Com a Juliet Você não vai dormir ainda não Marcos Você ainda tem 52 minutos Aí de Acordado Então você vai fazer o seguinte Você vai tomar um café Que você não ficou com a Juliet Você não vai dormir agora A Juliet Ela tem energia Ela tem 3 horas de energia Então Beleza A Pituxa dá uma licencinha Pra ele Você vai namorar um pouquinho Com a Juliet Tadinha dela Você nem falou com ela Você foi trabalhar Deixou ela quieta A Juliet Tá cuidando da neném O tempo todo A neném tá chorando de novo Eu acho que ela tava com fome Bom A Juliet Já cuidou da neném Então Marcos Toma seu café Juliet Senta aqui com o Marcos Vocês tem que ficar juntos Vocês não podem ficar tão separados assim Juliet Tá com fome ainda Marcos também Então pronto Vocês vão comer Vão comer sobra de panqueca E Marcos Depois de tomar seu café Você vai tomar Comer sobra de panqueca também Então vocês vão comer juntos Então Espera Espera Juliet Não vai ainda não Espera Espera o Marcos Espera o Marcos Vai O Marcos tá tomando seu café Pra poder ter energia Pronto Agora sim Agora vocês vão Marcos Você vai comer Panqueca E Juliet Você vai comer panqueca também Beleza Marcos vai lá pegar primeiro Então tudo bem A gente espera Agora Marcos Você tem que trocar de roupa Porque eu quero que você saia um pouquinho na rua Apesar de ser uma e meia da manhã Se bem que ele vai ficar tarde demais Daqui a pouco Marcos não vai Se bem que Marcos já tomou café Então ele ainda tem três horas de energia Sem conseguir dormir A Juliet tem duas Então tudo bem Pronto Agora um diálogo entre vocês Porque vocês não podem ficar tão separados Assim Aí Pô Agora vocês vão comer juntos Agora vocês vão conversar Não é? Vai Me diga que vocês vão conversar Isso O Marcos já tá quase acabando Isso Um papo entre vocês dois Interessante Assim Vamos ligar o rádio de novo né Não Não dá pra ligar o rádio Eu quebrei ele Mas tudo bem Marcos vai tentar consertar Depois a gente chama o técnico Acho que é melhor chamar técnico né Depois Marcos vive morrendo por esse rádio Pronto Agora você espera Ela terminar de comer É assim que se vive Em conjunto Marcos Olha A panqueca tava normal Agora a panqueca ficou boa Tá Agora você Marcos Já que a Juliet fez bastante coisa Você vai limpar os pratos Isso A Juliet não precisa limpar prato Deixa que o Marcos limpa Ô Juliet Você já fez bastante coisa hoje Então Juliet Você vai fazer o seguinte Você vai ao banheiro Que você tá precisando O Mota tá andando pra lá e pra cá A Mota vai dormir na cama Tô vendo isso Eu já tô vendo isso Não Mota Deixa a cama pra eles Você pode dormir aí no chão Pode dormir em qualquer lugar Pode dormir até no sofá Vem Não Você quer mastigar o sofá Você não quer dormir aí Tá Vai Deita aí Deixa Deixa a cama pra eles A cama não é pros cachorros Vem pra cá Vem pra cá também Petuxa Pronto E aí Marcos O Marcos tá doido Pra ir no banheiro também Vai Vai Marcos Pode ir no banheiro Július dá uma licencinha Pro Marcos Isso vem pra cá Não Marcos Vem pra esse banheiro aqui perto Não vai lá em cima não Vem pra cá Július aproveita Não deixa isso pra empregada Não É Vai botando a roupa pra lavar Isso Pode botar A empregada eu acho que ela não bota E Petuxa Não quer ir pra cama deles não né Petuxa Vou te contar Vem pra cá Petuxa Pra cá Deixa Será que eu consigo trancar a porta Pros cachorros Eu não quero que os cachorros Vem entrando ali Esse é o quarto deles Não dos cachorros Tá Vamos trancar Trancar Animais de estimação Pronto Nenhum animal mais pode dormir na cama Beleza Agora Marcos Você vai fazer o seguinte Você troca de roupa Vai Troca de roupa E você vai Pra roupa casual E você vai passar um pouco a noite Com a Július né Isso Eu sei que vocês quebraram um rádio Eu gosto de botar esse rádio pra tocar Vocês quebraram o rádio Na verdade foi eu que desliguei o rádio Mas tudo bem Vai Tenta Convidar Para Ver as estrelas É interessante Isso Deixa a máquina de lavar aí Você não precisa ficar olhando Que isso Július Você olha pra ele Faz esse treco todo Tá bom Vai lá Vamos ver se ela vai querer Ela quis Apesar de ela dar um pouco de sono já Ela quis ficar um pouco Marcos Olha Vocês tem que ficar juntos Vocês não podem ficar tão separados Se bem que daqui a pouco Já vai dar 4 horas da manhã Vocês ainda estão acordados aí Vocês não vão conseguir dormir Eu tô vendo isso Marcos tá à base de café Daqui a pouco a Maria Eduarda vai acordar E vocês vão ficar muito mal Mas tudo bem Vocês tem que ficar juntos Vai Vocês vão observar as estrelas E já tô ouvindo um barulhinho Já tô ouvindo um barulhinho Eu acho que a Maria Eduarda vai acordar E tá ali o neném O boneco Meio assustador Mas tá ali Observando a Maria Eduarda Beleza E como é que tá aí? O que é que tá aqui em cima? Eu juro que eu ouvi um barulho aqui em cima Eu acho que eu tô ouvindo barulhos demais Mas tudo bem Eu vou ligar esse rádio aqui então É bom que não fica tão silêncio E não nessa rádio, né? Ué, por que vocês não estão observando as estrelas? Vai, vamos mudar pra rádio Pop Que eu gosto mais dessa rádio Então, beleza Então, Juliette Você vai Você não vai dormir ainda Eu quero que você observe as estrelas com ela Vai, romântico Observar as estrelas Convidar pra ver as estrelas Os dois estão com sono agora Ele e ela Ele deve estar mal Porque perdeu o café Deversão pós-cafeína Liga esse rádio alto Volume, 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 volume Alto Melhor Boa Agora sim vocês vão observar as estrelas No segundo andar Olha só que interessante Eu acho tão romântico Ah, mas já Mal começaram Já foram terminar Estão morrendo de sono Não vai adiantar Eles têm que dormir Por que vocês não tentam dormir um pouco melhor, sabe? Vocês estão me entendendo Vocês têm que aproveitar essa noite Ei, Juliette não quer nada A Juliette tá cheia de sono Tá, então você vai pedir desculpa Pra você recuperar status com ela Eu acho que aceita, né? Ou tem? Geralmente eu peço desculpa Quando uma ação falha Mas eu acho que dessa vez não dá não Porque ela tá bem Então, tá bom Então vocês estão morrendo de sono Então vocês vão dormir Vocês não vão conseguir fazer nada diferente Então, beleza E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, por favor, clique no desfeito Se a não é favorito Compartilhe Se ainda não se inscreveu, se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Tchau Tchau